As coisas que Deus faz são diferentes do que faz o homem O tempo não desfaz, mas permanece e não se consume As coisas que Deus faz são maravilhas que jamais perecem Não se pode contar nem mesmo enumerar as coisas que Deus faz As coisas que Deus faz o homem carnal jamais pode entender As coisas que Deus faz só o seu povo pode compreender Meu Deus nunca falhou, por isso eu canto e sinto a sua paz Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz Sustenta o vendaval quando as fortes ondas se levantam E não há outro igual, só há um Deus a quem seus servos clamam Faz paralítico andar e do sepulcro mortos ressuscitam Por mais que eu falar um pouco irei contar as coisas que Deus faz As coisas que Deus faz o homem carnal jamais pode entender As coisas que Deus faz só o seu povo pode compreender Meu Deus nunca falhou, por isso eu canto e sinto a sua paz Não há neste mundo quem possa fazer as coisas que Deus faz Ele fala, por isso eu cabe pensar